Sem funcionar ou funcionando precariamente, várias infrações podem ser observadas no trânsito de São Luís. Com a ausência do fotossensor próximo aos semáforos, o motorista não tem a mínima preocupação em furar o sinal amarelo e até o sinal vermelho. É comum flagrarmos a cena nas barreiras eletrônicas que não registram a velocidade, a situação se repete. Motoristas passam sem qualquer preocupação, muitas vezes em alta velocidade. Aqui, quase o veículo atropela o pedestre. Tem que ter sempre, a gente paga para ter assistência o tempo todo, então o risco é 24 horas. Na Avenida dos Africanos, de um lado a barreira eletrônica funciona, já do outro lado a velocidade não é registrada e a situação se repete em outros vários pontos de São Luís. Os fotossensores, todos, foram retirados há bastante tempo. A previsão era que o problema da falta de monitoramento eletrônico fosse solucionado no início deste ano. O pardal não é a solução dos problemas, o problema está na educação da pessoa. Segundo o secretário municipal de trânsito e transportes, em 10 dias, 30 equipamentos eletrônicos, conhecidos como pardais, estarão instalados aqui em São Luís. Em 60 dias, portanto, daqui a dois meses, segundo o secretário, todo o sistema eletrônico estará instalado aqui na capital. Fazendo a fiscalização e, consequentemente, dando uma condição mais satisfatória para a fiscalização do trânsito, facilitando, inclusive, o trabalho dos nossos agentes de trânsito. Para muitos motoristas, pardais e barreiras auxiliam na segurança. Mas nada disso adianta se o motorista não se comportar com prudência no trânsito. O motorista tem que ser consciente, ao ponto de respeitar, né, meu amigo?